Olá, clientes, amigos, parceiros, família Trajetos. Uma nova fase no turismo está chegando. Em breve, nós vamos ter muitas novidades. Ao longo desses 12 anos, nós tivemos a oportunidade de proporcionar experiências a muitas pessoas. Momentos de felicidade, de amor, de diversão, de surpresa, de adrenalina e também de muito autoconhecimento. Nós somos muito gratos a todos aqueles que confiaram seus sonhos na equipe da Trajetos Turismo. Por esse motivo, comunicamos a você, nosso cliente, nosso amigo, fornecedor, parceiros, que a partir do dia 22 de abril, atenderemos temporariamente em novo endereço, na Rua Cesário Alvim, 894, de frente à Gamela Espaço Casa. Nós contamos com a compreensão e o carinho de todos vocês. Atenderemos provisoriamente nesse endereço. Em breve, muito em breve, nós vamos realizar mais um grande sonho. Aguardem que vêm grandes novidades.